Radiofone do Brasil, hoje visitando mais um cliente. Esse é um grande cliente, né João? Esse é um grande cliente. Bom, a Saura é o quê? A Saura é uma empresa especializada em movimentação de materiais. Ela tem uma série de equipamentos que desenvolvem a tecnologia totalmente nacional. É uma empresa de 74 anos, 75 anos. E eles desenvolvem equipamentos pesados para movimentação de materiais. Bom, vocês recebiam muitas ligações. Com certeza, bastante ligações, muita procura. E hoje recebem melhor, né? De forma mais agradável todas essas ligações. Como é que você chegou à Radiofone do Brasil, Walter? Olha, foi inclusive pela própria Shop Tour. Na busca de alguma opção para esse tipo de serviço. E por indicação também, avaliamos e chegou a uma conclusão que a Radiofone seria a melhor empresa. Daria o melhor custo-benefício em termos do serviço que estávamos à procura. E a qualidade da espera? Muito boa, sem nada. Muito perfeita. Inclusive com alguns elogios de alguns clientes. É que faz uma pré-apresentação da empresa de forma agradável. Que você, ele fica com uma trilha no fundo. E a versatilidade de poder mudar essa trilha. Então, foi, está bastante proveitoso para nós. Bom, e foi fácil a instalação aqui? Sem dúvida. É bem simples. A caixinha está até aqui. Ah, está aqui na varejo. Olha que bárbaro. Inclusive, um dos pontos é a tecnologia também que eles apresentaram. Bem simples. Não tem nada que dificulte a instalação, mudança. Isso nos ajudou bastante. João, ele falou aqui da flexibilidade de poder estar mudando essa escuta. Isso pode acontecer periodicamente? Como é que vocês trabalham? Periodicamente. A Radiofone trabalha da seguinte forma. O cliente tem um contrato conosco. Esse contrato dá direito a duas alterações por ano gratuitamente. Está incluído naquele custinho pequenininho mensal, que eu já já vou falar o preço. E você pode alterar totalmente a sua espera telefônica ou por partes. Depende do que o cliente quiser. O que o cliente quiser. E essa espera é de quanto tempo? Olha, a espera tem uma variação muito grande. Ela pode variar entre 30 segundos a 4 minutos. O custo é o mesmo. Não tem diferença de preço nenhuma. E o cliente escolhe o que ele quer colocar. Por exemplo, o Walter falou que tem o histórico da empresa. Já explica mais ou menos o que ela faz. Agora, a pessoa pode escolher como ela achar melhor. Como ela achar melhor? No caso da Saúr, nós estamos mudando agora a espera telefônica. Vai estar fazendo 75 anos. Uma empresa 100% nacional. E ele já está incluindo novos equipamentos que a Saúr está colocando. Que é o Truc Lift, que é um equipamento que levanta equipamentos super pesados. E nós estamos fazendo uma nova espera telefônica para ele. Com todas essas mudanças. Bom, vamos contar agora para o pessoal que está assistindo Shopping em Casa. Quanto custa uma espera telefônica? Olha, a espera telefônica custa muito barato. R$ 58,00 por mês você tem todo um trabalho que a Radiofone presta para você. Que é a criação do seu texto, produção da sua espera telefônica. E tudo mais. Direitos autorais e a conexão do equipamento na central telefônica. E basta ligar para? 351-2695 e falar com todo o pessoal lá que está à disposição de vocês. 351-2695, o Radiofone do Brasil. Certo, Walter? Ele indica. Liga. Obrigado. Diga. E aí